É treta, colegas! É treta! E vocês vão ficar chocados com essa treta de Larissa Manoela. Colegas, como assim? Ela parou de seguir a Cintia Cruz no Instagram e foi logo depois que a Cintia ficou com o Thomas Costa, que pra quem não lembra, é ex-Larissa Manoela. Que tur, só joguei. Vou contar tudo desse caso pra vocês e vamos falar também da Luísa Parente, que andou postando umas coisas aí, ó. Será que a Lulu tá apaixonada, colegas? Vamos descobrir nesse vídeo. Vem comigo. É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um. Dois babados em um só vídeo. Vamos falar de Luísa Parente, gente, que eu dou postando umas coisas no Twitter aí, que, ó, tá dando o que falar. A galera tá achando que a Luísa tá apaixonada, colegas! Vou contar tudo pra vocês sobre isso e vamos falar dessa tour de Larissa Manoela, gente, que tá dando o que falar para um. Que a Lari parou de seguir a Cintia Cruz no Instagram depois que a Cintia ficou com o Thomas, que é ex da Lari, buguei! Começar com o Luísa Parente, colegas. Luísa, nossa coleguinha que a gente tanto gosta, mostrou no Twitter, gente, uma frase que tá dando o que falar. Cadê meus palitinhos de tricô? Nossa, eles tão na minha frente hoje. Milagre, só joguei. Palito rosa, tá parei. Tricotando rosa com vocês. Isso termina de Joãozinho e Luísa, que já tem uns três meses. A Luísa não apareceu como um boy nenhum, né? Não assumiu ninguém. A gente sabe o quê? Que Luísa ficou com o Gregory Kersen, né? Porque isso vazou. Maria Venturi chegou com os dois pés rosa, lavou a dona rosa e eu quase tá com o meu palito, mas tudo bem, é nóis. Chegou com os dois pés e contou que Luísa Parente ficou com o Gregory. Então a gente sabe que Luísa tem beijado na boca para um. Mas a gente não viu ninguém assim com a Luísa, né? Nenhum boy, Luísa assumindo alguém. A gente sabe que o Joãozinho, né, colegas? Tá aí de rolo com a Carol, na vibes e tal. Né, colegas? Eu acho que Joãozinho e Carol logo mais assumem, porque, né, a gente consegue ver que ali tem uma ligação, uma química. Mas a Lu, a gente não viu ela com ninguém ainda, sem ser o Gregory, só joguei. Mas a gente não viu ela assumindo ninguém, nada. E aí, ela postou no Twitter uma frase que fez todo mundo falar A Luísa tá apaixonada. Eu vou jogar essa frase pra vocês, porque muita gente até achou que foi indireta pro Joãozinho. A gente vai falar sobre isso, joga. Olha, colegas, quando eu vejo uma frase assim, falando o quê? De beijo. Quero te beijar. É o momento de gritar o nosso novo bordão. É saliva rosa, colegas! É saliva rosa! Mano, senti que Lulu tá querendo trocar uma saliva rosa, só joguei. Essa frase deu muito o que falar, os instantes de fofoca postaram. Porque assim, colegas, Por que que Luísa, parente, ia postar esse rolê no rolê do Twitter? Tem três opções. Uma, Luísa tá apaixonada. Dois, Luísa tá apaixonada. Ou três, Luísa tá apaixonada. Só joguei. Tricotando rosa com vocês, gente. É uma frase romântica. Eu não sei se é uma letra de música. Eu, pelo menos, não conheço essa música. Se vocês conhecerem, colegas, comenta aqui embaixo. Eu, apontando os palitinhos de novo, só joguei. Comenta aqui embaixo se vocês conhecerem, porque eu não conheço essa música. Pode ser um pedaço de uma música que a Lulu quis... Só eu chamando de Lulu. Sou íntima, né? Quero chamar colega de Lulu, vou chamar de Lulu. A Lulu postando isso, gente, a gente fez o quê? Pode ser uma letra de uma música? Pode ser uma letra de uma música. Mas eu não conheço essa música. Mas mesmo assim, vamos dizer que é letra de uma música. Você vai postar uma letra de música romântica se você não tá apaixonada? Colegas, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não posto, não. E, ah, gente, letra de músicas é muito nosso momento. Se eu tô apaixonada, eu fico ouvindo só aquelas músicas românticas. Tô com ranço, com raiva de alguém, eu vou ouvir um funk mesmo, que é pra pisar a rosa em cima da pessoa. Mas essa frase de Lulu, gente, amei chamar a Luísa de Lulu. Só joguei. Custa adivinhar que eu quero te beijar. Eu já tô shippando Luísa com esse boy, que eu nem sei quem é o boy no rolê. Que casal, colegas. Que ícone de casal Lulu e o boy invisível. Muitos de vocês falaram que devia ser uma indireta pro Joãozinho. Gente, tenho certeza que não é indireta pro Joãozinho. Primeiro porque a gente sabe que a Lulu, vou chamar de Lulu, e é assim que vai ficar agora. Eu só joguei. Ela é madura, né? Ela não deu indireta pro Joãozinho em nenhum momento, colegas. Andou dando umas indiretas aí pras meninas, né? Tipo, tô cagando porque falam de mim, é nóis. Ela andou dando umas indiretinhas, sim. Mas ela não é de fazer vídeo falando de ninguém, né? Eu nunca vi a Luísa falando o nome de ninguém. E o Joãozinho mesmo falou que a Luísa é super madura, que ela não é de dar indireta. Então eu não acredito que é direta pra ele, gente. Até porque eles terminaram tem três meses já. Então eu não acho que agora, depois de três meses, a Lulu vai se preocupar de dar indireta no boy, que tá com a boia lá, curtindo o rolê, na vibes e tal. Então eu não acredito nessa coisa de indireta pro Joãozinho. Eu acho que é uma indireta, sim. Mas pra algum boy, o que vocês acham, colegas? Mas comenta aqui embaixo, vocês acham que é indireta ou vocês acham que é uma letra de uma música? Se for a letra de uma música, comenta aqui embaixo. Mas ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Tô doida pra ver Luísa aparente apaixonada de novo. Só joguei. Tá gostando desse vídeo? Não esquece então de dar um joinha. Já deixa seu like aqui pra mim, colega. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias pra vocês aqui no canal. Então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Vem fazer parte do nosso time de FBA e Rosa, que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pro babado número 2 desse vídeo. Que babado. É treta, colegas. É treta. Tá, parei. Vou tentar ser uma pessoa correta. Calma. E explicar o babado sem me empolgar porque é uma treta. Mentira. É treta, colegas. É treta. Ah, gente. Aqui estamos do lado da treta, né? Então tem treta, a gente fica feliz. Só joguei. Vamos falar de Larissa Manoela, gente. Que ontem também vazou em tudo que é Insta de fofoca. Que as pessoas perceberam que ela parou de seguir no Instagram a Cintia Cruz. A Lara e a Cintia se seguem há bastante tempo, né? As duas já fizeram novelas no SBT, né? São atrizes. Então assim, elas sempre se seguiam, né? Tudo numa boa, né? Vibes e tal. Mas a galera percebeu que a Lara e parou de seguir a Cintia. E a Lara e parou de seguir a Cintia depois que a Cintia ficou com o Thomas. Porque assim, ó. Se você tá desatualizado, tem vídeo aqui no canal. Eu contei pra vocês que a Cintia ficou com o Thomas numa viagem que eles fizeram pra Orlando. Foi a mesma viagem que o Joãozinho fez, a Carol. Eu mostrei tudo pra vocês aqui no canal. A gente tem tudo aqui no canal. Então assistam que vale muito a pena. Eu mostrei pra vocês o Joãozinho deitado no colo da Carol. A Carol e o Joãozinho abraçados. Enfim, foi ali que começou mesmo essa coisa de Joãozinho e Carol. E nessa mesma viagem, aconteceu a mesma coisa com o Thomas e Cintia. Eles ficaram muito próximos, nas festas, sempre abraçadinhos, né? Vazou até uma foto da Cintia com a maquiagem do Thomas na boca dela. Então todo mundo sacou o quê? Que teve troca de saliva rosa. E aí, gente, depois dessa viagem, o Thomas também deu várias indiretinhas no Instagram da Cintia. Ela postava uma foto, ele comentava de namoro, de quero, alguma coisa assim. Então todo mundo sacou que eles tinham ficado, né? Só que aí, gente, depois dessa viagem da Cintia e do Thomas pra Orlando, a Larissa Manoela parou de seguir a Cintia Cruz. Eu vou jogar essa foto pra vocês, pra vocês verem que a Lari não tá seguindo a Cintia. Joga! Mano, que babado rosa! Tricotando rosa com vocês. Muita gente ficou surpresa, assim, da Larissa parar de seguir a Cintia, depois que a Cintia ficou com o Thomas, né? Porque muita gente falou, qual a lógica? Larissa ainda gosta do Thomas? Porque, né, a gente pode pensar o quê? Larissa tá super feliz com o Leo Cidade. Mas se a gente fosse pensar, pô, será que a Larissa ainda... O coraçãozinho dela rosa mexe por alguém? A gente ia pensar em quem? João, Guilherme. E não, Thomas gosta, né, colegas? Mas é claro que a gente não tá dentro da outra pessoa. A gente não sabe o sentimento das outras pessoas, né? Mas a gente achou muito estranho, porque falou, gente, por que que a Lari ia parar de seguir a Cintia depois que ela ficou com o Thomas? Será que rola sentimento? Alguma coisa do tipo? Sabe o que eu acho, colegas? Eu acho que não é nem sentimento. Eu acho que pode ser aquela coisa de amizade, tipo assim, ah, é ex da minha amiga, então não vou ficar, sabe? Porque as meninas têm essa coisa, é um código mesmo entre as meninas. Por exemplo, se uma amiga minha é muito amiga minha, é que eu não sei qual é a ligação da Cintia e da Larissa, né? Se elas são muito próximas, eu acho que não. Mas tem aquela coisa de, se uma pessoa muito amiga minha ficar com alguém e for ex-namorado dela, eu não vou ficar com o boy, né, gente? Tem tanto boy no mundo aqui que eu vou pegar o boy da coleguinha. Então talvez seja isso que deixou a Larissa chateada, brava, triste, não sei. E fez ela parar de seguir a Cintia. Falou, pô, cara é meu ex, aí a outra vai e pega o meu ex, sabe? Mas aí eu também não sei, gente. Será que a Cintia é tão amiga assim da Larissa para não poder pegar o boy da Larissa? O ex-boy da Larissa, né, gente? Vamos deixar muito claro. Mas eu achei isso tudo muito estranho. O que vocês acham, colega? Vocês acham que pode ser uma super coincidência que a Larissa deixou de seguir a Cintia porque, sei lá, deixou de seguir, não é mais amiga, não quer mais acompanhar a Cintia? Foi uma coincidência ser bem na época que a Cintia ficou com o Thomas? Ou não? Ou que tem alguma tretinha rosa aí no rolê? Larissa Manoela chegou com os dois pés rosa na voadora rosa e falou Ficou com o meu ex-boy? Adeus, colega, e desejo que você seja atropelada por um ônibus rosa. Só joguei. O que vocês acham, gente? Eu tô muito confusa com essa história, mas confesso que foi babado, viu? E eu vou ficar de olho, ó, pra ver se a Cintia para de seguir a Lari também, pra ver se alguém fala alguma coisa. A Larissa não vai falar nada, né, gente? Porque a Larissa, normalmente, quando tem as polêmicas, ela fica quietinha, ela não fala pra não aumentar a situação, né? Mas confesso que eu queria muito saber se foi por causa do Thomas, gente. Agora, se foi por causa do Thomas, vocês acham que a Larissa ainda gosta do Thomas, colegas? Ou será que é só essa coisa mesmo de, pô, é meu ex, não foi lá, ficou com ele? Mas é estranho, né, gente? Eu não sei, se eu não tenho sentimento pelo ex, eu não vou nem ligar, colega, se alguém vai pegar ele ou não, eu só vou ligar se for um ex que eu tenho sentimento. Então, tá confusa essa história. E é nessa hora que eu preciso de você que faz parte do FB Rosa pra me ajudar aqui nos comentários. O que vocês acham? Vocês acham que a Larissa parou de seguir a Cintia por quê? Me ajuda, FB Rosa! Comenta aqui embaixo sua opinião. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem, então comenta aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais um babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!